Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Você terá um ponto extra no campeonato se terminar a corrida emلي. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Eu ganho! O que é isso? Vamos para a terceira volta, acelere o ritmo. O que é isso? 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 O que é isso?